diz aí pessoal beleza voltar passando pra vocês aqui mais o procedimento da remoção da conta google o aparelho aqui é o j5 pro já tenho o vídeo dele aqui no canal mas eu vou estar passando um outro processo para aparecer o cadeado e engrenagem vamos precisar do shape com o pin bloqueado vocês bloqueiam o pin de vocês aí terminando o desbloqueio desativa o pin pra quem não sabe na internet é fácil beleza ele está bloqueado aqui pronto é no outro vídeo pra quem tentou outro vídeo lá vou deixar esse link na inscrição pra quem vem do outro vídeo a gente seria o chip nessa parte apertava próximo removi o chip aquele processo mesmo esse processo aqui eu vou estar fazendo diferente a gente vai começar da tela inicial pra quem não conseguisse aqui vou deixar o link do outro também aí pode estar tentando a outra maneira o procedimento é o mesmo a diferença é que é só essa partezinha aqui mesmo a gente vai inserir o chip e ficar clicando na tela ou clicar na tela inserir o chip ao mesmo tempo fica tocando na tela inserir o chip ao mesmo tempo e depois a gente vai remover o chip apertar ok cadeadozinho engrenagem zinha vou mostrar na prática aqui ó vou deixar esse dedo aqui para inserir o chip pronto dá um toquezinho pessoal antes de antes de remover o chip e remover o chip cabe ativando o toque back apertei três vezes rapidamente ativo o toque back agora a gente vai remover o chip dá um toque aqui que é pra ele não apagar durante o processo ok cadeadozinho engrenagem zinha essa essa maneira que eu acho mais prático mas depende da atualização pode ser mais difícil dessa maneira e mais prático do outro vídeo vou estar deixando no link pra quem não conseguiu outro pode estar tentando esse aqui também vou remover o chip vou tentar novamente mostrar pra vocês aí volto pra tela inicial ó fico clicando insira o chip pronto agora vou remover o chip espera a média de uns 4 5 segundos ok cadeadozinho engrenagem zinha bem mais prático tá vendo então consegui de primeira às vezes também nem sempre consigo de primeira a gente pode remover o chip e o processo é o mesmo do outro agora a gente vem na lupazinha fica aqui nessa lupa vamos pesquisar por configurações pronto agora a gente vem aqui em bloqueio de tela desce lá embaixo impressões digitais continuar vocês lembram que ela está pedindo o padrão o desenho padrão vamos colocar um pin aqui vamos botar não solicitar pode só clicar em continuar 0 0 0 0 então ok 0 0 0 0 0 ok o aparelho já está desbloqueado pessoal agora espero que vocês se inscrevam no canal espero que o vídeo tenha ajudado aí valeu falta algum detalhezinho aqui se a gente volta tudo agora a gente volta tudo não se esqueçam de se inscrever no canal certo? espero ter ajudado vocês aí agora a gente vai clicar em avançar vamos dar um próximo e naquela parte de colocar o e-mail ele vai nos dar ó ignorar próximo vamos esperar vocês lembram que ele estava pedindo o padrão agora ele está pedindo o pin o pin que a gente colocou lá nas configurações 0 0 0 0 vou dar um ok agora a gente vai clicar em pular pular próximo pronto agora vem mais, mais, mais aceita e tá aí pessoal como eu falei o aparelho está desbloqueado se inscrevam no canal não se esqueçam dá um joinha no vídeo aí pra quem não conseguiu esse método vou deixar na descrição o outro método e aquele e aquele pin que a gente criou vocês podem desativar o pin do aparelho aquele pin aquele pin aquele pin o bloqueio de tela que a gente criou ele vai estar definido como bloqueio de tela padrão 0 0 0 0 4 0 vocês podem estar alterando vocês podem desativar e o aparelho está aqui todo desbloqueado não precisa restaurar a configuração não precisa redefinir nada a versão dele aqui ele está com essa versão de segurança 1º de novembro eu acho que é a última a última atualização dele ele não está atualizado com o pet nenhum de janeiro e é isso aí pessoal o aparelho já está desbloqueado vou mostrar para vocês que não tem mais atualização dele na verdade eu acho que não vou nem mostrar porque o vídeo vai ficar longo mas não tem problema não vamos esperar aqui se o aparelho de vocês estiver desbloqueado o aparelho já está atualizado valeu até uma próxima falou e aí e aí